Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Se ali, se ali te encontro, em meu alma confiarei. E ao Teu nome clamarei, se além das ondas olhareis, se o mar descer, somente em Ti descansarei. Pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus tremores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado, se estou cercado, então declara isso. Tu és meu, nunca vai falhar. E ao Teu nome clamarei. Se além das ondas olharei, se o mar descer, somente em Ti descansarei. Pois eu sou Teu e Tu és meu. Oh, 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 e tu és meu Oh, 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 e tu és meu Namahashi, Namahashi E guia-me Pra que em tu Eu te confio Sobre as águas Eu caminho Por onde Quer que chame Leva-me Mais fundo do Que já recebe Se minha fé Será mais firme Senhor E tua presença E guia-me Pra que E tu Nem te confio E tu Tens a fazer Pra mim E tu Não quer que chame E tu E leva-me Mais fundo do Escute 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 Sabe Nós vamos Passar Ele vai levar A gente A uma tempestade Ele vai levar A gente A um deserto Eu quero te dizer Meu irmão Que todas as vezes Que você estiver passando Por uma tempestade Ou por algum deserto É o Senhor Querendo te elevar De nível É o Senhor É o Senhor Querendo te passar Pela prova Então meu irmão Se você está passando Por alguma certa circunstância Deixa eu te dizer uma coisa Aguenta mais um pouco Sabe Deixa o Senhor Guiar você Deixa o Senhor Conduzir você Quando você está Cantando aí Guia-me Senhor É o Senhor Te conduzindo É o Senhor Te preparando E você Entendendo o processo Então quando você Declarar isso Guia-me Canta com convicção Do que você está dizendo Declara com convicção Do que você está falando Então com toda a nossa força E com toda a nossa fé Vamos declarar bem forte Assim ó Guia E guia-me Vamos Aumenta o nível Canta do Pai Aumenta o nível Aumenta o nível Guia-me E guia-me Pra que em tu Eu te confie Sobre as águas Eu caminho Por onde quer Que chame E leva-me Mais fundo Do que já estive E minha fé Será mais firme Senhor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor em tua presença Meu Deus Meu Deus Vamos Tu és santo Senhor Tu és digno de louvor Salte sua voz E vamos declarar Louvor Oh 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 Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás Que o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Tu és, tu és Tu és a minha luz Canta coral Canta Se é ao teu lado Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louco Tu és digno de louco Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Tais que o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Aleluia Só em ti confiarei Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei Pois eu sei que vivo estás Pois eu sei que vivo estás Que o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Tchau 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 Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor A sua igreja aguarda, aguarda a sua volta Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vamos Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus E vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Quero ouvir Vem Jesus Vem Jesus Mara na calma Vem Senhor Vem Jesus Vem Jesus Mara na calma Vem Jesus 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 Amém. Amém.